Fala, galera! Tá rolando um zum zum danado aí por causa da criação de um grupo técnico para a reestruturação, reorganização ou distribuição da força de trabalho no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, relativo aos cargos de AFT, Auditor Fiscal do Trabalho. Então, a gente tá com um edital que foi autorizado, um concurso que foi autorizado no dia 16 agora, de junho, 900 vagas. Então, tem muita gente aí de olho nessas 900 vagas. E aí, ontem foi constituído esse grupo. Eu vou até ler aqui o documento, né? O documento que trouxe do dia... Não, ontem, né? Ele é datado do dia 19 de junho. Ele fala ali, ó, considerando a publicação da portaria 2453 de 16 de junho de 2023, que autorizou a realização do concurso público para o provimento de 900 vagas no quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, na Secretaria de Inspeção do Trabalho, né? Que é para o cargo de AFT. Cadê aqui, ó? Constitui, nesta ocasião, então, considerando isso, grupo de trabalho, grupo técnico, responsável por discutir e apresentar propostas referentes à distribuição das vagas de auditores fiscais de trabalho no âmbito das unidades regionais, superintendências, etc. Então, vejam, isso aqui é um preparativo para o concurso que geralmente acontece em órgãos que têm abrangência nacional. Então, o AFT, no último concurso, ele foi lotado no Acre, Rondônia, São Paulo, Bahia. Então, teve uma distribuição desse concurso. Antes dele, teve o mesmo tipo de movimentação. Porque imagine que vão entrar 900 pessoas e isso vai fazer com que outras pessoas, a depender da necessidade de cada órgão, possa se mobilizar dentro dos estados da federação. Então, imagine que no último concurso tem gente que ainda não está onde gostaria de estar. E agora, com a lotação, pode ser que abram aí a possibilidade de o pessoal interno, né? Geralmente, é isso que acontece do pessoal que já está lá, escolher para onde quer ir, abrir vaga e essa redistribuição já está sendo definida para que o concurso aconteça e tão logo o concurso aconteça já possam dar seguimento nas próximas etapas, né? Que é a homologação, convocação, enfim, a nomeação dos auditores novos. Então, entendam que isso aqui não é um problema, eu não vejo isso como um problema para a realização do concurso. Eu ainda acredito que a gente deva ter edital publicado lá para dezembro, prova lá para março, tá? O meu chute aí é que a gente tenha prova lá para março, tá bom? Não acho que vai dificultar. Também, o concurso deve seguir o mesmo molde, né? Provas aplicadas em todas as capitais. E eu acho que a escolha da lotação vai ser dada depois, tá? Não acho que vai ser no ato da inscrição, não, como ocorreu com o INSS. Eu acho que não. Eu acho que vai ser como ocorre com a Receita Federal, beleza? E aí depois, né, depois da nomeação é que se escolhe a lotação. Aí vai depender dos critérios da administração julgar mais adequados, beleza? Então, fiquem calmos em relação a isso. O bom é que vai ter concurso, né? Então, são 900 vagas, para quem não está sabendo, é um concurso muito grande para qualquer formação específico e possível. Inclusive, para quem está começando agora. Se você está começando agora, acredite, foque nele, tá? E se precisar de uma ajuda individual, eu faço acompanhamento. O link está na descrição do vídeo aqui. Se você quiser ser meu aluno, fazer uma preparação para a EFT, entre em contato com a minha equipe. Mas corra, tá? Corra para falar logo, porque dependendo do tempo que você entrar em contato, pode ser que você não encontre vaga a tempo de começar a preparação para o concurso de EFT. Lembrando, dicas para a galera, né? Eu até estou falando isso em algumas ocasiões. Pode ser que a gente não tenha, se vier uma banca como a FGV, por exemplo, pode ser que a gente não tenha todas as vagas ocupadas. Se vier uma prova como veio da Receita Federal, por exemplo, pode ser que a gente não tenha todas as vagas ocupadas. Mas isso não quer dizer que o concurso vai ser fácil, muito pelo contrário, tá? Eu acho possível, começando agora, por quê? Porque não tem uma galera preparadíssima para isso, como tem na área fiscal, na área de tribunais, que o pessoal tem concurso todo o tempo, né? Um órgão onde o concurso acontece de 10 em 10 anos, praticamente a galera que está entrando ali está começando no mesmo nível, beleza? Cuidado com as firulas do mercado. Muita gente vendendo coisas para bater o etal rápido. E aí vocês podem chegar na prova sem bagagem. Tem que estudar com qualidade, fazer estudo regular, fazer estudo reverso, revisão de véspera, organizar as revisões ordinárias, tem que organizar. Tem que ver teoria pura, tem que fazer questões. Enfim, sigam o método 4.2, tá bom? No método 4.2 a gente estuda sempre, ó, as metas são semanais, quatro dias a teoria, fazendo questões de fixação, e dois dias a gente faz questões de teste para saber o que vai revisar. Então, se eu estudei segunda e quarta o grupo A, na sexta eu vou revisar o que eu vi no grupo A, mas eu vou revisar depois que eu fizer questões. Essa é a lógica do método 4.2. Só PDF completo, videoaula e um site de questões. Vocês não precisam de mais nada, mais nada. Se vocês usarem o método 4.2, tiverem uma carga horária de umas 4 horas e meia ali, tendo uma produtividade de umas 30 páginas por hora, que eu desenvolvo no coaching, a velocidade de leitura, vocês conseguem ir para a prova com o edital batido, beleza? Se baseando no último edital. Até que saia alguma coisa oficial, né? Se sair alguma coisa oficial, sigam o último edital do concurso, beleza? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, é só falar comigo lá no Instagram, arroba prof.rafaobarbosa. Ah, não se esquece, tem que se inscrever no canal aqui, dar o seu like e compartilhar com os coleguinhas, tá bom? Fui, valeu!